Bem, este é meu sonho, mas não deveria te contar. Todos os dias, no meu falso paraíso, eu ensaio à espera do meu grande salvador. Posso parecer belo e feliz, porque fui criado para isso, para o entretenimento. Mas a verdade é que estou paralisado pela dor, pelo ambiente que me afaga e me afoga. Eles chegaram, 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 chegaram. Venham, venham todos. Venham, venham. Chegou o nosso salvador. Esperamos tanto tempo. Tivemos tanto medo que não viesse. Ah, meu salvador. Preciso tanto ser livre. Sinto tanta dor. Me liberta. Quero voar. Silêncio. Vergonha. Incapacidade. É, meus amigos, estamos vivos e estamos bem. Bem presos aqui. Voltemos aos nossos lugares de sempre. Não foi hoje. Todos os dias, é isso. É isso. Eu sei o que eles estão pensando agora. Depois de um tempo, outra mão no cercado. E já corremos, e já gritamos, e já esperamos novamente pela liberdade. É um ciclo sem fim da discórdia com a vida. Não, não sou ingrato. Sou grato. Quanto perigo fora. Quantos predadores. Aqui, ele me protege. Ele. Ele. O homem. O homem. Creio que aqui, eu nunca morrerei. Não existem predadores. Também nunca viverei. Pois não sou livre. É, ela vem mais dos meus. Já somos alguns. Uma família. Se não existe predadores. Se não existe predador. Se não existe predador. Se não existeаменit tem polícia. Quer dizer, quer dizer, que viveremos pra sempre. Eu preferia morrer. Eu preferia morrer. Obrigado.